O meu nome é Virgília Silva, sou docente do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. A minha formação de base é Biologia Celular e faço investigação na área da toxicologia. Iniciei a investigação com o estudo da neurotoxicidade do alumínio em sinaptossomas isolados a partir de córtex cerebral de rato. Atualmente temos em curso duas linhas de investigação. Por um lado, estudamos a citotoxicidade de nano ou biomateriais desenvolvidos com a finalidade de serem utilizados em terapias antitumorais ou em regeneração de tecidos. Por outro lado, estamos a desenvolver novas metodologias de avaliação de neurotoxicidade in vitro em organismos aquáticos. Com este objetivo, testamos diversos parâmetros bioquímicos ao nível subselular como ferramentas para identificar os efeitos neurotóxicos relevantes para a monitorização ambiental de neurotoxicidade.